O Ministério do Desenvolvimento Agrário detalhou a renegociação de dívidas da agricultura familiar aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. A decisão do Conselho institui uma linha de crédito para investimento, criada especialmente para renegociar dívidas contraídas em operações de crédito do Pronaf e do Proger Rural. A criação da nova linha de crédito para renegociação de dívidas era uma reivindicação dos movimentos que representam agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Vão ser atendidos produtores rurais que não conseguiram pagar financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do Proger Rural, o Programa de Geração de Emprego e Renda. Podem ser renegociadas dívidas de contratos assinados entre 1999 e 2007, inclusive as que foram consideradas como prejuízo. Cada agricultor pode renegociar até R$ 30 mil e pagar a dívida em até 10 anos com juros de 2% ao ano. Para ter acesso ao benefício, os agricultores precisam pagar pelo menos 3% do total da dívida e apresentar declaração de aptidão ao Pronaf dentro do prazo de validade. Os interessados devem pedir o crédito à instituição financeira até o dia 28 de fevereiro de 2013. O governo estima que serão renegociados R$ 2 bilhões e que vão ser atendidos 400 mil produtores rurais. Com a medida, os agricultores podem voltar a ter acesso a programas de crédito. O nosso objetivo é fazer com que todos os agricultores familiares que ao longo dos 15 anos de existência do Pronaf possam voltar ao crédito, possam acessar o Pronaf do jeito que ele é hoje. Que é uma linha de crédito de 2% para pagar em 10 anos com segura agrícola e programa também de garantia de preços. Muitos agricultores hoje não têm acesso ao Pronaf porque ficaram na de implantes lá atrás. Então nós queremos trazer e recuperar esses agricultores e nós queremos colocar o foco nestes agricultores. Agricultores que estão em dia com os pagamentos também podem acessar a linha de crédito e renegociar as dívidas para pagar com prazos mais longos e prestações menores. Nesse caso, o prazo para solicitar a renegociação ao banco é 29 de fevereiro de 2012. Mais detalhes no site do Ministério.